Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de metrologia, onde a gente vai estar fazendo a interpretação de uma tolerância. A gente tem aqui 120 milímetros com tolerância de mais 0,05 mais 0,15 centésimos de milímetro. Primeiro ponto, veja que ele tem dois afastamentos positivos. E algo que gera muita dúvida nos estudantes é, se ele tem dois valores positivos, ele não tem valor de tolerância mínimo, errado. Ele tem máximo e tem mínimo, ou seja, 120 milímetros mais a aplicação da tolerância, você vai ter exatamente um intervalo do afastamento mínimo a um intervalo do afastamento máximo. Na verdade é um intervalo só, entre o mínimo e o máximo. E qual é a dica que eu passo sempre para os estudantes? Faz o cálculo conforme os sinais dos afastamentos, depois verifica quem é o maior e quem é o menor. O maior vai ser o máximo, o menor vai ser o mínimo. Por exemplo, a gente teria aqui 120 mais 0,05, vai dar igual a 120,05. No próximo, a gente vai ter 120 mais 0,15, que vai dar igual a 120,15. Então, a gente tem aqui os dois valores. Qual o menor valor? 120,05. Qual o maior valor? 120,15. Então, aí a gente já tem o resultado. O máximo seria 120,15 e o mínimo 120,05. Então, qualquer valor entre 120,05 a 120,15 vai estar correto, conforme a interpretação da lei da tolerância. Se ficar maior do que 120,15 ou menor do que 120,05, a peça, o elemento, o produto estaria fora da tolerância indicada. Então, é isso. Valeu. E aí O que é isso?